Quem é azul dá um grito e levante a mão E é festa da vitória, é festa do pobão Hoje eu decreto aqui, Sérgio Leite vai ser o nosso prefeito Eu tô com ele toda hora, em todo lugar A alegrinha tá no peito, eu quero pular Hoje é festa do pobão É Sérgio Leite, nosso prefeito, sai do chão Uma chance para mudar Nossa paulista vai decolar No doce eu vou botar Vai, vai, vai Uma chance para mudar Nossa paulista vai decolar No doce eu vou botar Simão! Alô, Marçoso! É Sérgio Leite, nosso prefeito E o vice é Mante Pedrosa É doce! Quem é azul dá um grito e levante a mão E é festa da vitória, é festa do pobão Hoje eu decreto aqui, Sérgio Leite vai ser o nosso prefeito Eu tô com ele toda hora, em todo lugar A alegria tá no peito, eu quero pular Hoje é festa do pobão É Sérgio Leite, nosso prefeito, sai do chão Uma chance para mudar Nossa paulista vai decolar No doce eu vou botar Vai, vai, vai Uma chance para mudar Nossa paulista vai decolar No doce eu vou botar No doce eu vou botar Arrocha, onda azul Uma chance para mudar Nossa paulista vai decolar No doce eu vou botar Vai, vai, vai Uma chance para mudar Nossa paulista vai decolar No doce eu vou botar Detona! Uma chance para mudar Nossa paulista vai decolar No doce eu vou botar Vai, vai, vai Uma chance para mudar Nossa paulista vai decolar No doce eu vou botar Simbora! Chegou a hora da mudança para a paulista Sérgio Leite, nosso prefeito E o vice é Bandi Pedrosa Dia 12 de outubro Não esquece Aperte o 1, aperte o 2 e confirma Sérgio Leite Doce 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 Doce